Olá pessoal, tudo bem? Adivinha o que temos hoje? Mais um gabino decorado. Bom, se você tá chegando aqui agora e não sabe o que tá acontecendo, a gente tem uma série aqui no canal que chama Gabino Decorado, onde uma vez por mês tem um vídeo aqui mostrando vários decorados aqui em São Paulo. Eu vou deixar a playlist aqui em cima e sugerido, mostrando tudo que nós já gravamos por aqui. Tem muitas inspirações. A gente não tem só Gabino Decorado, a gente tem Gabino na sua casa, que a gente vai na casa das pessoas que possam inspirar pessoas. Inclusive, se você quiser que a gente vá até a sua casa, eu vou deixar o e-mail passando aqui embaixo. Não precisa ser a casa, pode ser um cômodo, a gente vai e você pode inspirar muita gente. Lembrando que tem que ser pra pessoas que são aqui de São Paulo, tá? E aproveitando esse embalo, né? Vamos me seguir lá nas redes sociais, vou deixar aqui meu Instagram pra vocês não esquecerem. Outra coisa, gente, todo esse projeto só acontece graças ao Mustang, como eu já falo em todos os vídeos pra vocês. Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo. Aí vocês vão perguntar, Gabriela, eu vou perguntar pra ele qual é o tipo de pizza. Gabriela, eu vou perguntar pra ele como foi feito o decorado. A única coisa que ele pode te ajudar é se você quiser comprar o apartamento cru, tá, gente? Não decorado. O apartamento decorado não vende, porque depois a empresa demole tudo e aí começa a construção do apartamento. Esses são apartamentos na planta. Chega de falar, vamos curtir esse decorado. Ele é um dos mais lindos que eu fiquei fã. E vou falar, hein? Teve muita gente que me pediu esse decorado, é aqui na Vila Matilde. No caso, vocês serão meus vizinhos. Posso falar isso, Larissa? Que eles serão meus vizinhos? Será que eles vão me sequestrar? Por favor, não sequestrem ela. Ai, que eu sou muito famosa, né? Tenho muitos milhões. Chega, vamos. Gente, eu tenho a sensação que esse apartamento tem 300 metros quadrados. Quantos metros quadrados tem? Tem 89 metros quadrados e parece que tem tipo uns 300, porque tem bastante espelho, então ficou bem grande. Vocês vão ver que tem bastante coisa pra vocês se inspirarem aqui. Vamos começar pela cozinha. A primeira coisa que eu gostei muito nessa cozinha foi a cor desse móvel. Gabriela, qual a cor desse móvel? Não sei. Linda. Se você souber, me deixa aqui nos comentários que vou adorar saber. Parece papel de parede da sua casa, inclusive. Deve ser por isso que eu gostei tanto, então. Eu achei lindo, fiquei apaixonada nessa cor. Aqui embaixo, o Metro White, mas que eu e a Larissa não achamos que é Metro White, que tem outro nome, mas é bem parecido. Na verdade, eu acho que ele tá em outra paginação, né? Tipo, a gente tá acostumada a ver eles assim, tipo, um pra lá, um pra cá, um pra cá. Eles são tipo alinhados. A pia, eu achei legal, né? Foge branco, verde ubatuba, enfim. E vocês estão vendo que geralmente a pia, ela tem o que eles chamam de saia, né? É uma das poucas pias que eu vejo isso, mas eu acho um pouco perigoso, né? Porque a água não tem pra onde ela segurar. Ela vai cair. Então, se você for uma pessoa que lava pouca louça, fica lindo. Você encontra com essa cozinha bem comprida, aí você consegue tranquilamente colocar uma lava-louça. Vocês vão ver que, tipo, meu, tem cozinha por todos os lados aqui. Ah, deixa eu falar da cor dos móveis aqui. Vocês vão ver essa cor praticamente pela casa inteira. E aí a gente tá até acostumada a ver isso no decorado, né? Geralmente, às vezes, as cores da cozinha se estendem pelo restante da casa e fica muito bonito. Eu, pelo menos, tô gostando bastante dessa ideia. Se você ver, ó, desse lado também continua assim, ó. Daqui a pouco a gente vai pra sala, mas dá pra vocês terem noção, ó. Gente, olha esse relógio. Muito diferente, muito lindo. É da Umbra. Olha que legal esse escorredor de louça, gente. Por exemplo, pra quem tem casa estilo industrial, é muito show, né? Essa casa não é estilo industrial e ficou muito bom. Olha essa coifa, gente. Tem uma dessa no Gabi, na sua casa, que a gente foi, da Raíssa, né? Vou deixar o link aqui em cima e sugeridos, e lá embaixo no box de informação. Ela é bem fofa. E ela não ocupa quase nada de espaço. E a Raíssa disse que ela funciona super bem, né? Ela falou que não tinha nada pra falar dessa coifa. A cozinha é tão grande, tão grande, que ele conseguiu colocar uma mesa de café da manhã, digamos assim, né? Mentira, um balcão, né? Com esse detalhe bem fofo. E conseguiu colocar armário, agora que eu vi. A gente tinha comentado uma vez sobre isso, né? Por exemplo, você consegue colocar pequenas coisinhas, vários temperos, enfim. Até produtos de limpeza. Até produtos de limpeza. Vocês estão no mesmo ambiente, né, gente? Então é bem legal. Gente, essa cozinha também tem a opção de fechamento. Ou seja, vocês podem fechar tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Eu, particularmente, achei que ela ficou ótima, assim. Até porque, se você olhar, o fogão tá bem distante da onde você vai deixar as roupas pra secar. E a maioria das pessoas hoje tem lava e seca também, às vezes nem usa. Fofo, né? Pra quem não quiser dividir, né? E de uma forma decorativa, achei legal isso. Ai, que lindo! Desculpa, gente, não tenho foco. Ai, dá pra gente fazer se a gente tivesse dons manuais. Ia ficar fofo na sua lavanderia. Não ia! Amo esse espaço... Ai, por sinal, casa e perfume, esse espaço vai ser o mesmo. Porque eu sou apaixonada por vocês. Podem mandar lá pra casa, tá? Que é o meu favorito. Não é o azul, é o roxo. Mas eu amo vocês. É só isso que eu tenho pra dizer. A cor, você pode ver, da madeira que continua a mesma. Nossa, e o espaço, gente, é muito profundo. E se você olhar aqui, ó... Gente, olha a profundidade disso. Dá pra enterrar um corpo aí. Gente, essa daqui é a sala. Enorme desse jeito, porque ela está com o livrinho ampliado. A sala geralmente acabaria aqui, nessa parte. E seria o outro quarto. E começa aqui na porta, gente. Porque eles colocaram de guarda-roupa. Enfim, continue assistindo o vídeo que vocês irão entender. Vamos pra sala. Como eu havia dito pra vocês, a cor dos móveis continua o mesmo da cor da cozinha. Olha esse painel, gente. Ele é interiço. Eu sou apaixonada por painel assim. Eu acho que fica muito mais bonito. Além de esconder todos os fios. E como a gente sempre fala, né? E eu falo o que aconteceu comigo. É você colocar nichos pra poder decorar. Aqui ele colocou nicho em cima. Daqui a pouco ela vai descer. Vai mostrar os nichos do lado. Parri! Aproveitando, vai lá. Vamos conhecer Paris de uma forma descontraída e amável. Do jeito Larissa de ser. É o slogan. Nossa, ele colocou mais um espelho aqui, né? Um quadro de espelho. Ai, eu acho maravilhoso esse negócio de apoiar o quadro, apoiar o espelho. Vamos sentar nessa poltrona que ela é linda, né? Eu nunca tinha visto um azul assim. Você já tinha visto lá? Nossa, muito lindo. O sofá, gente, é a cor do sofá que eu quero pôr lá em casa. Você viu isso? Que lindo. Bom, nós saímos de lá, demos a volta e agora estamos aqui, na mesa. Enfim, ele optou por vidro. O ambiente em si já tá pesado desse lado, porque a cor de madeira é uma cor escura. Então aqui ele optou por vidro. O pé continua da mesma cor. Optou por por banco desse lado, que é o sonho da minha vida, um dia poder ter um banco assim, ó. E o que eu achei legal? Eu olharia esse espaço, eu nunca acharia que teria pra colocar três lustres. E achar, tipo, nossa, meu, mas é um espaço muito curto pra tanto lustre. Mas eu achei que ficou muito legal. Acho que melhor do que dois. Deixa eu ver se tem algum seguidor que está se desinscrevendo do canal. Não, não, não. Só tem gente se inscrevendo. Pra vocês entenderem, porque às vezes vocês ficam confusos. A cozinha, ela vem vindo pra sala. Aqui, chegamos na sacada. Enorme também, inclusive, acho que a sacada é quase do tamanho do meu apartamento. Só isso que eu tenho a dizer. Você vê, continua com a mesma cor de madeira aqui também. Em cima no painel da TV. Esse aqui, gente, já vem com churrasqueira e com essa coifa inclusa. E essa churrasqueira ainda que eu achei bem fofa, ela é bem pequenininha, bem compacta. Já vem com ponto de água. Usou a mesma pia também que tem na cozinha. E olha essa cuba aqui, fofinha. Gente, tem uma dessa lá na Larela Armelim. Assista um vídeo. Vou deixar o link aqui em cima e sugeridos. Também é muito bom. Aproveitando, vamos falar do piso, gente. Não sei o que é, mas ele é lindo. É um cimento queimado que dá pra ter dúvida se é madeira. Dá pra ter dúvida se é coxinha, entendeu? É um cimento queimado, Gabriela, é a maior solução. Acha legal esse tapete? Geralmente, às vezes, ou pega a mesa. Enfim, esse daqui preferiu pegar só o sofá. E muito fofo, né? Larissa, que ama. Maravilhoso. Olha! Que lindo! Luiz, esse espaço é pra você, tá amor? Você pode colocar uma velhinha aqui e fazer um jantar. Aqui, ó! M1 Arquitetura! Esse espaço é seu! Nós amamos o seu projeto. Saímos agora da sacada, passaremos pela sala e iremos diretamente ao banheiro. Temos dois banheiros, tá? O banheiro da suíte e esse que é o comunitário. Enorme! Primeiro de tudo, achei muito grande. A gente já viu esse acabamento também, esse revestimento. E um outro cabelo decorado, ele é bem fofo, inclusive. E como a gente tá falando em todos, diferente, tá vendo? Aqui é uma coisa. E aqui do lado de fora fez uma coisa que a gente não viu em nenhum dos decorados. Deixou sem nada. Mas sempre coloca alguma coisa, né? Mas eu achei um banheiro, gente. Esse é um banheiro bem legal, porque ele é bem adaptável. Então, esse eu achei o mais interessante pra vocês se inspirarem. Ele é clean, ele é bonito. Você coloca umas coisinhas de decoração adaptável. Eu acho que é um banheiro que cabe no bolso de todo mundo também. Saímos do banheiro. Estamos vindo para o quarto do casal. Esse quarto do casal, Larissa vai ter que ser ninja nessa filmagem. Porque ele é o mais top, mais confuso, eu acho, pra quem tá de fora entender. Mas eu vou tentar explicar pra vocês. Vocês entram. Aqui já tá o guarda-roupa. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que a sala tava um pouquinho maior porque o guarda-roupa aprofundava? No caso aqui, essa parte aqui, ó. É guarda-roupa, porque ela começaria aqui. Ou seja, aqui teria uma parede fechada. Como ele vinha ampliado, eles ampliaram e colocaram o guarda-roupa. Top, né? Aí você, olhando pra cá, tem o banheiro. Depois eu vou mostrar o banheiro. Primeiro eu vou mostrar o quarto, mas só pra vocês entenderem a logística. Banheiro. Aí do lado do banheiro ele colocou isso. Gente, essa é a ideia mais sensacional. Olha isso pra você se maquiar. Meu sonho é ter um lugar assim, cheio de maquiagem, cheio de tudo. Maravilhoso. Inclusive meu bato do sangue. E ainda colocou uns nichos decorativos, né? Enfim, aqui tá o nicho. Estamos aqui. O nicho, ele tá de parede com a televisão. Ele usou o fundo do armário e fez o nicho pra colocar a televisão. Não mostra nenhuma afiação, nem nada. Aí o cara é tão sensacional que tem dois guarda-roupas. Porque, tipo, é tudo que eu queria, eu e o Luiz. Gente, olha. Aqui é outro guarda-roupa. Aí como diria a nossa grande amiga Larissa, que fez uma bela observação antes de a gente gravar. O que uma pessoa normal faria? Ou uma pessoa Gabriela faria? Colocaria o guarda-roupa até o final. Gente, muito mais fofo esse detalhe que ela colocou aqui. Decoração, consegue deixar as coisinhas. Fofíssimo, gente. E ainda fica uma visão super bonita. Mas, tipo, a pessoa que entra daqui, ó. Ela vê o espaço como um todo, né? Porque imagina se o guarda-roupa fosse até aqui. Ela teria um espacinho só pra passar. Ficou muito bom. O que tá muito em alto também, que a gente tá falando, é colocar tapete, né? Embaixo da cama, em volta, né? E fica esse tapetinho. Reparem o piso. É diferente. Esse aqui deve ser igual o meu iluminado. Agora mostra os criados mudos. Que lindo. Se vocês repararem, ela adaptou o criado mudo de acordo com a necessidade de cada um. Se vocês repararem, eles são iguais, porém diferentes. Aí, no último vídeo, o cara falou assim, você não falou que essa estampa tá de flor. Pronto, gente. Essa estampa não é de flor. Você geralmente coloca os quadros no meio. Alinha ele com a cama, né? Deixou os quadros no canto, até porque são quadros pequenos. Se eles colocassem no meio, ia ficar parecendo, tipo, um nada. Arrebentou. Agora saímos do quarto e vamos para o banheiro. Nossa, gente, o banheiro mais gigante da face da terra. Eu não tô brincando, não, mas o banheiro deve ser o tamanho da sua cozinha. Eu acho que deve ser o tamanho da minha cozinha mesmo. Se tirasse onde ela parte ali, ó, era do tamanho da sua cozinha. Certinho, acho que até ali. Vamos começar por essa pia. Dupla, gente. Adorei esse treco. Fofo, né? A gavetinha. Ai, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha! Agora que eu vi! Eu acabei de ver no espelho. Eu também. Gente, que fofo, né? Todo mundo, a gente sempre fez isso daqui, né? Tipo, normal, é um diferente, é legal. Aqui também. Você vê que é o mesmo piso da casa inteira, ele botou na parede. Nossa, esse piso é maravilhoso. Queria muito saber o nome dele. Ele tem cor de sujeira, é tudo que eu sonhei. Só isso que eu tenho a dizer. Ah, aqui também, ó. É da cor da cozinha. Gente, saímos do quarto de casal. Aqui está o corredor e entramos no quarto de solteiro. Vamos começar por esse papel de parede, que não é um papel de parede, na verdade, né? Ela pintou de cinza, com dons manuais dela, ela cortou e colou. Você pode ver que é colado. O piso é o mesmo do outro quarto. Olha aqui o contraste, gente. Posso ter dois filhos? Ai, gente, eu quero muito ter dois filhos pra fazer assim. Muito fofo. E ainda consegue colocar uma mesinha pra estudar. E olha o que eu achei legal, querendo ou não, esse quarto está em estilo, não em estilo industrial, né? Mas assim, o pé da mesa é uma coisa que você não vê delicadeza, digamos assim. E mesmo assim, ele ficou delicado. Vocês entenderam o que eles dizem, né? Tipo, é madeira, o pé e tal, enfim. Posso falar melhor com a parte do quarto? Pode. É verdade. Ai, meu Deus, eu adoro isso. Gente, ficou maravilhoso. Tipo, o painel desce do teto. Tem painel em tudo. Ela cobre a cama inteira, né? Ele desce do lado aqui também, ó. Daquele lado também da janela. Pelo maravilhoso. E ainda conseguiu colocar um guarda-roupa enorme. E olha a profundidade dele. Daqui dá pra ver, ó. Ah, aqui ele também fez aquilo de botar espelho na frente, tá vendo? Você não dá de cara. Mas eu acho que ela podia ter colocado nicho. Ia ficar fofo aquele pequenininho, igual a gente viu em um decorado, né? É verdade, ia ficar bem fofo. E aqui, ó, uma coisa que eu quase nunca vi quando você passa um pouco da janela, né? Geralmente você faz a medida certinha da janela. Não fica ruim, eu acho legal mostrar isso. Eu achei que ficou legal. Ficou ruim não. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, é claro, não esqueçam de curtir bastante. Porque eu só sei que vocês gostam do meu trabalho quando vocês curtem. Então curtam bastante, se inscrevam no canal. Compartilhem em todas as redes sociais de vocês. Assim outras pessoas ficam conhecendo o meu trabalho. E aí eu posso trazer mais decorados, porque quanto mais eu trabalho, mais decorado eu tenho. Mais novidade eu trago pra vocês. E se você ainda não foi lá me seguir no Instagram, eu vou deixar aqui. Que agora vocês vão, agora vocês sentiram firmeza. Gostaram desse empreendimento? Gostaram do imóvel? Querem saber mais informações sobre valores? Enfim, vocês mandem um e-mail pro Mustang, que tá passando aqui na tela. Sigam ele lá na fanpage dele. Curtam. Ele tira todas as dúvidas pra vocês. Tem o telefone dele aqui passando. E é isso. Se vocês gostaram, eu vou falar de novo. Curtam, se inscrevam. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Vamos decorar. Ela não ia vender assim. Com certeza, agora a pessoa vem com. Gente, vou ler aqui pra vocês. Pra vocês gravarem na mente de vocês. É um momento muito importante, tá? O apartamento modelo aqui exposto apresenta uma mera sugestão de decoração e acabamentos de disponibilidade de espaços. Os acabamentos... Não fazem parte do memorial descritivo das unidades em comercialização. O memorial descritivo do empreendimento está disponível para consulta com o Mustang. Não está escrito Mustang, mas ele está. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, se você não entendeu bolhufas? Que não vende o apartamento com as coisas do jeito que estão aqui. Mustang não sabe o que tem aqui. É isso. Beijos de luz. Chama. Vem, tchutchuca, linda. Quê? Você falou chão? Chama. Tchutchuca, linda. Ponto cor. Ponto cor. Fala.